O Mundo Real é feito de parâmetros. Nesse ponto de vista, comparado consigo mesmo, o Grêmio goleou o magnífico Cuiabá, na noite desta quarta-feira em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começou com o Grêmio no seu campo e o Cuiabá no campo dele, um mais a cada lado que o outro, até o árbitro de vídeo assinalar um pênalti em Alisson aos 22 minutos após passe de Maicon. Borja bateu e converteu. A partir daí o Grêmio deu por encerrada a partida e passou a se defender, tendo apenas mais um lance de perigo no final do primeiro tempo, após cabeçada de Borja e milagre do goleiro Walter, em primoroso cruzamento de Douglas Costa. O juiz inicia o segundo tempo e eu aqui implorando pelo encerramento da partida. Pra que 45 minutos finais? Pois o Grêmio acadelado só fazia chamar o Cuiabá. Uma coisa é certa, mesmo quando o Felipão tinha um grande Grêmio, ele jogava atrás por uma bola. Então não será com esse time, mesmo pagando 14 milhões por mês, que teremos um futebol propositivo. Oremos. Tricolorzinho é colunista contratado do Pangaré Periódico. Suas opiniões não refletem necessariamente as posições da corporação. Tricolorzinho é colunista. Tricolorzinho é colunista.